A Câmara analisa um projeto de lei que dispensa de cursos de habilitação os pilotos de ciclomotores. Ciclomotores são motos pequenas que podem rodar em uma velocidade de até 50 km por hora e o autor do projeto é o deputado Augusto Coutinho, do Solidariedade de Pernambuco. A gente conversa com ele agora para entender melhor essa proposta. Deputado, seja bem-vindo. É um prazer, Jacir, estar com você, com todos os nossos ouvintes e da TV Câmara. Deputado, esses veículos são muito comuns aí nas cidades do interior, nas cidades pequenas, né? Por que o senhor apresentou esse projeto? O senhor acha que não vai prejudicar a questão da segurança dispensando os pilotos de passar por um curso de habilitação? Bom, é uma boa pergunta. Primeiro, ele não dispensa de passar por habilitação. A habilitação, ela não existia, inclusive, a necessidade, encontrando uma resolução, acredito que há dois anos atrás, decidiu a obrigar que tivesse a habilitação, mas, na verdade, o que a gente quer fazer é baratear o custo da habilitação dessa moto. Ou seja, você hoje tem, o Brasil é um país continental, a realidade de São Paulo é completamente diferente da realidade do sertão pernambucano, por exemplo. As diferenças sociais, as diferenças de recursos e tudo mais, de condição de vida e facilidade de vida. Então, dentro dessa realidade, hoje, o custo que você tem de uma carteira é uma coisa que parece inacreditável, mas, na verdade, é relevante. E à medida em que... E também tem um agravante. Você tem muitos analfabetos funcionais, ou seja, pessoas que utilizam esses equipamentos como meio de transporte e que, na verdade, não sabem ler, eles não têm a condição de fazer um teste como é devido a uma habilitação, por exemplo, de um veículo, porque ele não sabe ler, ele se comunica, ele tem indicações de leitura, mas ele é um analfabeto funcional. Isso acontece muito em estados pobres, como o meu estado. Então, na verdade, a nossa ideia é tentar fazer com que essas pessoas que, inclusive, anteriormente, por uma decisão do próprio CONTRAN, adquiriram motocicletas e que hoje vão ficar sem poder transitar, ter a sua motocicleta, porque não vai conseguir, ou seja, fazer a prova escrita como a solicitada, por exemplo. Então, na verdade, a nossa intenção foi, diante dessa realidade, fazer com que essas pessoas continuem a poder ter a condição do transporte, que é muito útil. Se você sabe, Jaciane, hoje, na nossa região, no nosso estado, sempre se usou muito o jumento, o jumento que é o conhecido, o cavalo com o burro e dá o jumento pequenininho. Hoje, esses jumentos foram abandonados. Para você ter uma ideia do problema, inclusive, é um problema. Ou seja, esses jumentinhos estão abandonados porque as pessoas trocaram por motocicleta. Então, essa é uma realidade de um Brasil continental e diferente. E é exatamente defendendo esse povo que eu represento, é que eu estou aqui fazendo esse projeto. A nossa intenção, na verdade, é discutir. Vamos ouvir o contorno, vamos ouvir outras sugestões, quem tiver o que sugerir. Mas que seja dentro desse sentido que a gente faz, olhando para que a gente dê a condição a essas pessoas poderem se locomover, a gente vai querer contribuições que sejam para que a gente possa melhorar o projeto, se for o caso. Deputado, para a gente entender melhor a ideia da proposta, hoje, para a pessoa pilotar um ciclomotor, que é uma moto pequena, ela precisa da carteira de habilitação, da carteira A, que é para autorização para a moto. No projeto, ele continua com essa necessidade? Ele continua com a necessidade. A gente está tirando o teste, a prova escrita que é necessária. Entende? Então, a gente está retirando apenas essa prova. Ele faria a prova prática. Exatamente, a prova prática. Está retirando essa questão da prova escrita. Isso vai em dois sentidos, como eu falei. Baratear mais o custo, é óbvio, da carteira. E o segundo é exatamente da condição a que o analfabeto funcional tem acesso a esse tipo de veículos. Vale lembrar, o que eu já falei anteriormente, que anteriormente, até dois anos atrás, sequer era necessário habilitação. Não era necessário nada de habilitação. Nós não chegamos a esse ponto. A gente acha que é importante ter habilitação, é importante que essas pessoas tenham training para isso, façam a prova prática para poder conduzir uma moto cinquentinha, uma moto pequenininha. Então, é importante que se tenha. Mas a gente só está querendo chegar aí no meio termo, como a gente falou, diante da realidade do Brasil. Deputado, e a ideia, então, é baratear o acesso das pessoas para que tenham autorização para pilotar esse tipo de moto? Lógico, à medida que a gente diminui as exigências que você tem, ou seja, no custo da habilitação, você vai barateá-la. Hoje, o custo é relevante. O custo de uma habilitação não só de moto, mas de carro, é relevante, Jacir, na vida de muitas pessoas. É uma coisa incrível. A gente, às vezes, não percebe isso quando a gente vive em outro mundo. Ou seja, é, de fato, relevante o custo que a pessoa tem para que possa fazer. E os outros que já adquiriram? E os outros que já têm motocicleta? Aí, o que vai acontecer? Aí você cria a indústria da multa no interior. Prende, aí vai, solta. Dá o jeitinho para soltar. Aí, não é isso que a gente quer. Então, a intenção do legislador, no nosso caso, é exatamente facilitar esse procedimento. É natural, como eu disse, a gente está disposto aqui a ouvir sugestões do CONTRAN, abrir esse debate, para que a gente possa melhorar o projeto. Mas a gente traz aqui, eu volto a dizer, como representante do povo, de um Estado que tem muitas situações dessas, a gente quer trazer o debate, a gente quer trazer a representatividade das pessoas que sentem quando a gente anda na rua e eles nos abordam, ou seja, com essa problemática. Porque é incrível. Às vezes, você pega lá, então, você está em uma determinada cidade interior e você tem entre a cidade e o distrito. Você tem, aqui em Pernambuco, distritos que chegam a quase 100 quilômetros de distância. E essas pessoas, quando vão, vão transitar, a polícia para. A polícia para. E ele não tem. Ele vai preso. Vai preso a morte. Ou não, ou dá o jeitinho brasileiro. E, lamentavelmente, isso acontece. A corrução. Então, é para que a gente tente evitar esse tipo de coisas que a gente fez esse projeto no sentido de chegar a um meio termo. Não é eliminar a habilitação, mas sim barateá-la e facilitar um pouco ao acesso das pessoas que mais precisam. Tá certo, deputado. A gente agradece a sua participação aqui no Palavra Aberta. As informações aí, falando sobre o projeto, é o 1163 de 2021, que muda esse processo para a habilitação de pessoas para pilotar os ciclomotores. Mais uma vez, muito obrigada. Um abraço, Jacir, a todos os nossos ouvintes da TV Câmara. É sempre um prazer falar com vocês e discutir temas importantes que tramitam nessa casa. E, muitas vezes, as pessoas não têm nem conhecimento. Mas, no interior, a TV Câmara é muito vista e as pessoas veem muito, participam. Quando a gente anda, às vezes, no interior, as pessoas dizem Ah, eu vi o senhor lá na TV e tal. Então, isso é uma coisa que, realmente, a gente leva acesso a muitos brasileiros para saber o que está acontecendo no Brasil. Um abraço a vocês. Muito obrigado. Mais uma vez, a gente agradece. Nós conversamos com o deputado Augusto Coutinho, do Solidariedade, de Pernambuco. A gente fica por aqui e até a próxima.